Rodrigo, boa noite turma, boa noite Rodrigo, super educado. Cassiano, o BTG está comprando ações preferenciais do Banco PAN, estou a par. Atingiu recentemente mais de 45% dessas, sendo que já detém 100% das ordinárias. Continua, agradeço por avisar que continua. Enxerga como alta a probabilidade do BTG tentar um fechamento de capital e quais seriam as consequências para o preço do ativo? Deveríamos nos enxergar como investidores do BTG no final das contas? Eu acho que a pergunta é ótima, só um pouquinho. Antes de mais nada, acho que vale entender que a gente não tem essa resposta. Então o que a gente vai falar aqui é confabular com base no que tem sido feito. E por conseguinte, não, não deveríamos nos enxergar como investidores do BTG ainda, até porque dependendo da forma que for feita essa compra, se por algum acaso acontecer, a gente passa a não ter nenhum vínculo com eles, certo? Porque eles podem comprar com troca de ações, o que faria de nós investidores do BTG, ou eles podem simplesmente pagar um dinheiro e mandar a gente embora, o que faria da gente gente com dinheiro, mas nenhuma relação com o BTG. Então dependendo, a primeira coisa é entender isso, dependendo da forma que for feita, uma possível compra dessa, um possível fechamento de capital do Banco Pan, a gente não passa a ser investidor do BTG. A gente passa a ser pessoas que foram compradas para fora da operação, certo? Se pagar com dinheiro, eu não ganho participação do BTG, eu ganho dinheiro e caio fora, certo? Então esse é o primeiro ponto. Então não dá para entender dessa forma ainda. Com relação ao efeito, que consequência que teria para o preço do ativo, depende muito de como é que está sendo vista e qual é a vontade deles de efetivamente comprar aquela parte das ações preferenciais, certo? Então assim, qual é o desejo que se tem de fechar capital? Eles já falaram que não tem desejo de fechar capital. Pode ser balela, pode ser verdade, tanto faz. O ponto é, o que me demonstra esse movimento todo deles, e essa é a parte que eu vejo como relevante, é que assim, dado a quantidade agressiva que eles têm, dado que eles já tinham o mando da operação 100% das ordinárias, o que me chama a atenção deles começarem a comprar uma cacetada de preferencial que dá justamente direito à preferência no pagamento de proventos, mostra para mim que eles têm uma visão daquilo dali como um investimento financeiro que faz sentido e que é positivo. Por quê? As ações que eles estão comprando agora só vai dar para eles de vantagem a questão do pagamento de proventos. Então quando ele começa a angariar muito os blocos daquilo dali, o que eu vejo é o quê? Ele está com uma expectativa de que aquilo ali vá render consideravelmente bem no futuro próximo, certo? Por isso uma montagem da posição. Porque para o mando estratégico da operação, ele já tinha tudo na mão. O que ele está comprando agora é pura e simplesmente zero direito de voto, 100% preferência no recebimento de proventos. Então eu imagino que ele veja aquilo dali retribuindo para ele de uma forma muito positiva no período próximo. seja para fechar o capital e receber tudo, seja para ter um pedaço maior dessa participação, é positivo para quem está ali dentro, certo? Isso dito, a gente tem, como eles são os controladores, uma garantia muito boa de que de fato aquilo ali vai acontecer, certo? Porque ele que está comprando as preferenciais para não dividir o lucro com o resto, para ter mais daquele pedaço para ele, ele é a pessoa que vai determinar o que vai ser feito com o provento, certo? Ele, como controlador, vai determinar quando vai distribuir, quanto vai distribuir, se vai ter capacidade de distribuir. O fato dele estar comprando a mais, da parte que paga preferencialmente provento, me dá uma ideia muito boa de que ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer no futuro e que dende a ser positivo para quem tiver aquelas ações. ergo o interesse de acumular o máximo possível daquilo. Se ele vai tentar fechar o capital ou não, aí são outros 500. Mas que eu acho que é um direcionamento positivo para quem está em Banco Punk, por conseguinte a gente, por estar em Mosaico, que é um direcionamento positivo, eu vejo como um direcionamento positivo. Espero que você tenha entendido o racional que eu fiz, tá? O que é um direcionamento positivo,